Minha menina, toda menina espera esse grande dia, não é mesmo? Toda menina espera ver um dia de friseira. E eu estou aqui, Dodora, para dizer algo muito especial para você, Dodora. Eu estou aqui para dizer que assim como você está vivendo esse dia de friseira, ou uma jovem, a amiga, que também teve a oportunidade de ter o seu dia de princesa. E o nome dessa jovem era Esté. Esté é uma linda rainha. Uma linda rainha que um dia foi princesa. Assim como esse dia de hoje. E com Esté, nós aprendemos algumas coisas. E eu gostaria, Dodora, que você gravasse no seu coração algumas pérolas que Esté que tentava nos ensinar. Esté, ela era uma jovem, ófã. E em meio à dificuldade que o povo de Deus vivia naquela época, em Esté, foi escolhida por Deus para salvar aquele povo de uma grande aflição que eles viviam. E uma das dificuldades que eu quero trazer para a vida da Isadora é que esperam. Elas soubem esperar o tempo certo para todas as coisas. E o capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Dodora, hoje é tempo de viver o seu dia de princesa. Hoje é dia de sorrir e de curtir o amor que todos têm por você aqui naquela época. Dodora, eu tenho que dizer que a vida diz que há tempo para todas as coisas. Esté, antes de se tornar rainha, ela passou por um tempo de espera. E esse tempo de espera, ela estava se preparando, assim como você estava se preparando lá em cima, para descer desde o céu. Eu quero dizer para você que ela foi sábia e esperou o tempo de Deus na vida dela. Espere o tempo de Deus na sua vida. Queridos, nós vivemos em uma era em que os jovens vivem uma ansiedade muito grande para viver a vida. E muitas vezes eles atropelam o tempo de Deus e as fases da vida. Viva a cada tempo da sua vida, Dodora, sem pular nem um degrau na escada. Outra qualidade de ser é que ser foi humilde e obediente a Deus. Eu desejo, do fundo do meu coração, que você seja muito parecido com ela. Humildade não é se sentir superior. Humildade é deixar transparecer, através do seu físico, a beleza inferior e a simplicidade que existe em você. Embora uma linda princesa, você é mais com a humildade, com o interior e esplandecendo luz, paz e alegria. Outra preciosidade que servem para nos ensinar, queridos, é que no tempo certo, Deus colocou pessoas para estar longe de sempre. É que Deus nos faz muito novo e Deus lhe deu a oportunidade de ter um parente para cuidar. Logo depois, Esther foi morar no palácio e fica imaginando que ela deve ter esse sentido aflita, óbvio, e perder a companhia de seu parente mais próximo. Mas Deus levanta e cai do palácio para cuidar de seu parente, até que ela fosse apresentada como alguém, a sua irmã. Eu quero te dizer, Duda Dora, que as pessoas certas, Deus irá colocar na sua vida no tempo certo. No tempo de Deus, Deus irá colocar pessoas certas na sua vida, pessoas que serão amigas e que você hoje já tem muitos amigos, pessoas que irão te aborcegar, pessoas que irão te amar com fidelidade, te honrar com a linda princesa. Mas nunca se esqueça, que existe uma pessoa muito especial em nós, mas muito especial mesmo, e essa pessoa é a terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele, eu gostaria que você sempre se lembrasse disso, que ele é seu amigo, que é o companheiro, e ele te conduzirá ao meio de vocês, para a sua vida certa, mulher. Como princesa que você é, você não nasceu linda agora, não. Você nasceu linda agora, porque Deus quis assistir. Você é linda, perfeita. Isso me faz lembrar uma linda canção, que diz assim, Você é linda demais. Perfeita aos olhos do Pai. Ninguém igual a você, não existiu jamais. É com esse amor que Deus te ajudou. Ninguém igual a você, não existiu, e nem existirá. Porque você é especial, você é única.